Falei, pô mozão, vamos dar uma esticada até Sevilha. De Madrid pra Sevilha é duas horas de trem-bala. Nesse trajeto de duas horas no trem, mano, me arrepia de lembrar, mano. Eu falei, caralho, mano, como é que eu vou ser recebido, tá ligado? E aí, pô, passava num funcionário mais antigo no trem, né? Pra, tipo, oferecer um ramo. Aí passava, olhava, tá ligado? Não sei, só Denilson. Pô, tiramos uma foto, tiramos uma foto. Os caras já no aeroporto de Madrid já me reconheceram. Na hora que eu desci na estação de trem de Sevilha, porra, Denilson, Denilson. E foi indo o negócio, foi tomando uma proporção. Falei, mozão, para de chorar, você tá me fazendo chorar também, cara. Para de chorar. E aí, quando eu cheguei lá, alguém ali do estádio, do Arroidora do Estádio, me reconheceu e falou, puta, caralho, Denilson, vamos dar uma chegadinha no bar ali, com o Seu José? Falei, vamos, mano, vamos lá. Na hora que eu cheguei, entrei no bar, pô, vi foto minha no bar. Da minha época de Betis, tá ligado? E um moleque, sei lá, de uns 30 anos, 25, Denilson. Falei, sou eu, mano. O moleque começou a chorar, falou, mano, meu pai era teu fã. Caralho.